Proposição número 12. Proponente é o seu Martim e o relator, seu Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente do MTG, Nairoli, meu presidente, meu amigo. Boa tarde a todos vocês. Essa proposição vem complementando a anterior, dizendo que vão participar do ENECAMP, Encontro de Esportes Campeiros. Todas aquelas equipes que participarem da classificatória regional, na bocha, no truco, cego, no truco de amostra, enfim, todas as sete modalidades, quem passou na classificatória vão para o ENECAMP. E as que não passaram, como foi dito agora há pouco, vão participar do Aberto de Esportes. Todas as que não passaram na classificatória poderão, das regiões, da sétima, da décima, segunda, da primeira, todos os que não passaram na classificatória poderão participar do Aberto, como disse o Juca. Aberto de Esportes participam todas as equipes. Esta forma de disputa é para que nenhuma equipe, nenhum atleta, nenhum desportista, fique sem participar desta grande festa dos esportes, que seja o ENECAMP e o Aberto de Esportes. Então, todos poderão participar. Além de tudo, separando da FECARS, nós teremos um evento esportivo maior, mais valorizado. Como o seu Martim bem disse há pouco, parecia que o evento esportivo dentro da FECARS diminuía de tamanho. Até porque, de repente, tem alguns campeiros que gostam de um pitoco, gostam de uma bocha campeira, de uma 48, e por estarem participando da FECARS, não poderiam participar e não podem participar do evento esportivo. Assim, separando, nós teremos um grande evento campeiro e um grande evento esportivo. Valoriza o esporte campeiro, que faz parte da nossa cultura, oportuniza que os campeiros que gostem do esporte participem conosco no esporte e nós teremos um evento realmente valorizado. E este evento, o ENECAMP e o Aberto de Esportes, é realizado no primeiro fim de semana após o feriado de Finados e de Todos os Santos. Então, facilita para as regiões levarem as suas equipes em março na FECARS e as suas equipes esportivas em novembro no Aberto e no ENECAMP. Eu sou favorável à criação deste evento em novembro, com o Aberto de Esportes, e também dizendo que concordo com os desportistas que fazem Força A e Força B, parece que eu estou valorizando o da Força A e menosprezando, não desvalorizando, mas menosprezando os da Força B. Então, ENECAMP, Aberto de Esportes. Sou favorável à criação deste evento, que vão funcionar e vão ser realizados no mesmo fim de semana. O Aberto e o ENECAMP. O proponente. Eu só queria dar uma complementada na frase aqui, que ficou aqui, uma meio dúvida aqui, que é o seguinte. Todos que participarão do Aberto de Esportes, todas as equipes que não conseguirem classificação, inclusive os que não participaram da classificatória. pessoal, que podem na região participar umas equipes na classificatória, e tem algumas equipes lá que não participaram da classificatória, mas são da região, tem as suas equipes. Como é o Aberto, então, que a região pegue e leve todos que tiver disponível para participar do Aberto. Quero ver se é possível que inclua... Você corrija essa frase aí. Edinho. Boa noite, Carlos Congressista. Boa noite, direção da mesa. Eu sou Edson da Silva Fagundes, mais conhecido como Edinho. Sou lá da cidade de Gravatei, do CTG Caeteiro de Saudade, primeira região tradicionalista. Na realidade, eu vim aqui, era mesmo para completar essa parte que, no que está escrito, é diferente do que nós estávamos falando. O senhor Martins, agora na última fala dele, ele corrigiu isso, que é a inclusão de todos os trios que não participaram da classificatória também. Até os que participaram da classificatória e não conseguiram se classificar, e mais aquelas trios que não puderam participar da classificatória. Era só essa a minha ressalva aí. E belo trabalho aí da Comissão de Esportes. Parabéns, Martins, para a sua equipe. Carlos. Boa noite, mesa coordenadora dos trabalhos convencionais. Acho que a valorização do esporte, e com associado à dificuldade de realização da festa campeira, da gente conseguir, quem sediasse a festa campeira juntamente com o esporte, é louvável essa separação. Eu só fiquei assim, acho que a gente não analisou, nós termos que realmente todos os anos ter que ir para um único local para a realização do aberto. O aberto, ele já está oficializado? Porque aqui não estamos oficializando o local, né? Não está oficializado o local. Não, então está, porque não esclarece o local. Que eu acho que ainda nós temos que deixar em aberto mesmo, tentar, porque nós temos que também valorizar, está certo que a primeira região pode ser a que tenha a maior participação, mas temos aqui a sétima região, a nona região, o senhor Martim pode confirmar que o ano passado foi uma das regiões que foi com maior participação, né? E nós temos interesse aqui também de fazer, não tem que, não é? Mas o deslocamento, porque coordenadores, acho que vão concordar comigo, favoreceu para nós melhorar a festa, mas para nós, coordenadores, nós criamos duas despesas de deslocamento para a FECARS e para o esporte. Nós criamos duas despesas. E nós, é difícil hoje administrar uma região financeiramente, estamos com eventos, eventos e eventos, e temos que levar, temos que participar, é claro, mas nós temos que avaliar bem isso aí. Nós criamos e para não, amanhã ou depois, começar a diminuir, senhor Martins, essa participação por questão financeira, estrangulamento do caixa das regiões em função. O que vão dar prioridade? Não, vão dar prioridade para ir para a FECARS, para onde tem laço, para onde tem coisa, e começa a diminuir o esporte. Vamos avaliar bem, então, o local, pessoal. Sou favorável, mas avaliação do local, que eu acho que temos que ter mais tempo para pensar se realmente aonde vamos fazer. Carlos, primeiro lugar, que foi lá na 23ª que está sendo feito, não é na primeira. E outra, ninguém está regulamentando o local da realização do evento. Isso está livre. Se quiser sediar agora... Não, tudo bem, porque aqui também não está. Não, não. Não falou, não. Local não. A gente não tem local. Local dos eventos MTG é aberto. Sim, porque... A não ser o concurso de prenda e peão, que os vencedores levam, o restante nós vamos... Até o Enarte, se tiver um local para nós mudar aí, nós mudamos, sem problema nenhum. Então, Santa Cruz não é proprietária do Enarte. Ok. Eu gostei. Eu queria fazer esclarecimento e de reflexão para os coordenadores também. O autor quer voltar aí? Não, não. E o relator? Eu só gostaria de sugerir o seguinte, para que o proponente desta proposição analisasse para que a gente pudesse valorizar mais o evento, que ele propusesse uma maneira de pontuação para as entidades que forem participar lá na lista destaque tradicionalista. Que, num momento oportuno, isso seja feito para também valorizar as regiões, as entidades que lá estiverem participando do ENECAMP e do ABER. que coloquem uma maneira de pontuar as entidades que estiverem lá participando. Era isso, meu presidente. Bom, então está em votação o parecer do relator. Quem concorda? Com a emenda do proponente. Eu sou favorável com a emenda do proponente, dos que não se classificaram e dos que não participaram também. Com esta emenda, eu continuo sendo favorável. Então está. Está em votação, então. Está bem quem é contrário? Bom, aprovada, então. Bom, aprovada, então. Bom, aprovada, então.